Vamos dar início a nossa entrevista com o corregedor adido da Delegacia de Polícia Civil aqui de Itajubá, delegado da Delegacia de Crimes Políticos, doutor José Carvalho, consultor do Conexão Itajubá, doutor José Carvalho, bom dia. Bom dia, Otávio, tudo bom? Eu acho que eu já virei até o especialista em segurança pública. Exatamente. Como é, né? Doutor José Carvalho, nós recentemente, nós vimos aí, testemunhamos um espetáculo de operação protagonizada pelo FBI, que para o brasileiro é muito familiar, porque todo filme americano tem o FBI, né? Sou do FBI, aquelas coisas. E eles fizeram uma operação simplesmente espetacular, aonde chegaram na Suíça e prenderam vários dirigentes da FIFA. A questão que me trouxe, veio à mente é, como um setor de investigação americano, que eles são a inteligência americana, uma parte da inteligência americana, vai a um outro país, Suíça, entra num congresso que estava acontecendo, e prende vários cidadãos estrangeiros, sob acusação de corrupção, lavagem de dinheiro, enfim. Evasão de divisa. Evasão de divisa. Então, nós temos aí uma atuação internacional. Aí eu fiquei pensando, será que a Polícia Federal brasileira, ela pode chegar, por exemplo, na Itália, pegar lá o pisolato, falar assim, não, você está preso e volta, traz de volta para o Brasil, ou alguma operação semelhante, vem aqui, a polícia italiana, prende, vem aqui, prende quem ele quer, ou o americano pode chegar, vai na Rússia e pega lá, Ricardo Teixeira. Como é que funciona? Isso é, primeiro, eu não vou nem perguntar se pode, porque pode, tanto que fizeram. Mas, como? Bom, primeiro, Otávio, a gente começa, lembrando que, assim, a gente fala que foi preso agente da FIFA, mas a gente tem que ver que a maioria dos que foram presos, cinco dos nove, eles são vinculados à CONCACAF. A CONCACAF é o equivalente da Comembol para a América Central e América do Norte, do qual os Estados Unidos fazem parte. Inclusive, pouca gente sabe, a sede da CONCACAF é nos Estados Unidos. Então, nós temos vínculos entre a CONCACAF e os Estados Unidos. Um vínculo direto. Quem iniciou essa investigação foi o envolvimento de um ex-presidente da CONCACAF, o Jack Warner. Ele, supostamente, teria participado do esquema de corrupção para a venda das sedes da Copa do Mundo de 2018 e da Copa do Mundo de 2022. E o grande estopim dessa operação é a Copa do Mundo de 2022. Porque dizem que os Estados Unidos eram favoritos, ele tinha cumprido todos os requisitos e ia ser anunciado. Só que os dirigentes do Catar fizeram uma política exclusa, uma política de suborno e acabaram levando a Copa do Mundo. Então, os Estados Unidos, o presidente da delegação, o Bill Clinton, voltou para os Estados Unidos e entendeu por bem o que? Abriu uma investigação. Por quê? Porque há esse vínculo, há esse link entre a CONCACAF e os Estados Unidos. Aí você me perguntou, pode fazer isso? Pode. Pode por quê? No direito, a gente trabalha com um princípio que é chamado princípio da justiça universal. Basicamente, o que fala esse princípio? A lei do país, em tese, sem aplicação desse princípio, ela só pode ser aplicada no país. Cada país aplica a sua lei e o mundo vive feliz e contente assim. Exato. O direito internacional, ele concebe um princípio chamado princípio da justiça universal. Quando que esse princípio surgiu? Ele surgiu na Europa, na época da pirataria. Por quê? O pirata assaltava a embarcação do país em vários locais do mundo, até em outros países. E quando que se consolidou esse princípio? No período pós-guerra. Porque na pós-guerra, a gente tinha crimes de guerra contra nacionais em todo o mundo. Então, ficava muito complicado a gente restringir a lei do nosso país ao nosso território. Então, criar esse princípio da justiça universal. O que que fala o princípio da justiça universal? Cada país pode aplicar a lei do seu país a cerca de qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. É uma coisa assim que a gente para para pensar, é uma coisa absurda. Porque, em tese, o que que seria? O Brasil aplicando a lei dele, num crime acontecido na China, sem nenhum brasileiro envolvido. E, ao princípio, isso parece uma coisa horrível, mas ele existe. A gente fala dos Estados Unidos porque os Estados Unidos têm essa fama de polícia do mundo. Que eles gostam de se imiscuir em qualquer país, em qualquer questão. Mas não é, por exemplo, lembrando casos que já aconteceram. Você lembra, Otávio, o caso da Espanha, que ela processou e prendeu o Pinochet? Sim, é verdade. E ela prendeu o Pinochet por quê? Por crimes acontecidos na Espanha? Não. Foi por crimes acontecidos no Chile. Então, a justiça universal é um princípio constante. Israel já teve a aplicação do princípio da justiça universal dentro do Egito. Durante a madrugada, agentes do Mossad, que é a força especial israelense, invadiram o Chile, pegaram os cidadãos... Invadiram o Chile, invadiram o Egito, pegaram os cidadãos egípcios e levaram para ser julgados em Israel. Então, isso é um princípio constante. Perfeito. Agora, vou dar um exemplo. A Itália reclama o retorno ao seu país de César e Batiste, que é um terrorista italiano que está protegido em território brasileiro. Então, é possível que, sei lá, o governo italiano, a Polícia Federal italiana, a Carabinieri, alguma coisa assim, venha ao Brasil, pegue esse cara e leva embora? Vamos lá, Otávio. A gente tem duas coisas aqui que a gente tem que analisar. Primeiro, é uma questão de soberania. Cada país é soberano no seu território. O que Israel fez com o Egito é um caso de guerra, porque o Egito teve a soberania dele vinculada. Nós temos aqui duas questões de análise. A primeira, de legislação. O Egito, o Israel cumpriu a lei dele, só que ele descumpriu a lei internacional. O jeito correto seria o quê? Pedir a extradição dos egípcios investigados e o Egito mandar para eles, eles fazerem a prisão e encaminhar. A segunda forma de cooperação é o que aconteceu com esse caso da FIFA. É a chamada cooperação internacional. Os Estados Unidos não invadiram a Suíça. Os Estados Unidos fizeram um pedido via departamento de justiça americano para o departamento de justiça suíço e pediram a cooperação da justiça suíça na prisão e encaminhamento dos suspeitos para julgamento nos Estados Unidos. O que foi feito? Não foi uma operação só do FBI. Existiam agentes de todas as forças da Interpol e da justiça suíça. Inclusive, muitas pessoas da FIFA estão sendo processadas na Suíça por corrupção, evasão de divisa e lavagem de dinheiro. Agora, essas investigações que começaram lá, a Polícia Federal, ela pode, a partir de dados fornecidos pelo FBI, começar investigações nessas pessoas ligadas à CBF aqui, como o Ricardo Del Nero, que é o atual presidente, que fugiu da Desurique e disse, ah, não, vim aqui só para dar um apoio, prestar satisfação. Só, na verdade, a palavra correta é fuga. Ele deixou de prestar o seu papel e foi pago para isso de votante e voltou para o Brasil antes de ser preso. Como também isso pode se estender a Ricardo Teixeira e outros, vamos chamar, representantes das diversas federações brasileiras? Bom, até o que você comentou, isso é importante, porque nada é coincidência. Primeiro, a investigação dos Estados Unidos, pelas informações que foram passadas pelo Departamento de Justiça, elas vão de 91 até a presente data. De 91 até 98, o presidente da FIFA era o João Avelange. Então, nós já temos o quê? Um envolvimento de agente brasileiro. Além disso, não foi escolhida a data por acaso. Se os Estados Unidos quisessem fazer essa prisão de cada um dos seus países, ele ia ter muita dificuldade. O que ele fez? Ele escolheu um evento que estava acontecendo na Suíça e ele já tinha um acordo de extradição com a Suíça. Inclusive, entre os presos, tem um brasileiro. A gente tem o presidente da Trafic, aquela empresa que todo mundo conhece, a Trafic. O nome dele é José Ávila. Deu branco agora? A Trafic é a poderosa de marketing esportivo no mundo. Exatamente. Inclusive, as informações que o FBI passou para o mundo, dizem o quê? Que não só o José Ávila está preso, como ele já assinou um acordo de delação premiada, mesmo que está sendo usado aí no Lava Jato, no Mensalão, e ele já devolveu 150 milhões de dólares em dinheiro desviado. E é muito importante o envolvimento do José Ávila porque ele conhece todo o esquema da Comembol da América do Sul de lavagem de dinheiro. A pergunta que você me fez sobre a possibilidade da Polícia Federal Brasileira adotar isso. Primeiro, a gente tem que ter uma questão de lei. Nos Estados Unidos, durante aquela época de terrorismo, os Estados Unidos modificaram demais a legislação dele, inclusive o princípio da justiça universal. O que os Estados Unidos hoje falam? Se qualquer etapa do intercriminis, que é o caminho do crime, é toda a rotina de cometimento do crime, desde o dia que você pensa em cometer o crime, até quando você termina de cometer o crime, se alguma etapa desse crime for cometido nos Estados Unidos, ou tiver envolvimento com os Estados Unidos, os Estados Unidos é competente. Como assim? Pensa, por exemplo, você, Otávio, desculpa te usar como exemplo, pelo amor de Deus, não estou duvidando da tua honra. Tudo bem. Você, Otávio, está cometendo, sei lá, tráfico de drogas internacional. E você usa o Facebook para fazer a negociação do tráfico. O Facebook tem sede nos Estados Unidos. Então já tem envolvimento nos Estados Unidos. Em tese, os Estados Unidos é parte legítima, pela lei dele, para pedir a sua prisão e encaminhar para os Estados Unidos. Então existe a possibilidade de que a Polícia Federal agora comece investigações, ela tem apoio do FBI para as suas investigações e a partir daí até relações de cartolas do futebol com políticos, governadores que usaram esses favores para jogos da seleção e por aí vai, venha a ser esclarecido? Infelizmente não. Por quê? O Brasil tem o princípio da justiça universal? Tem. Ele está previsto no artigo 7º do Código Penal. Eu vou até deixar uma cópia do artigo 7º aqui para você colocar no site. Ele restringe os crimes. Eu vou só ler essa parte. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes, inciso 1, contra a vida ou liberdade do presidente da República. Então se a Dilma for atentar em contravida da Dilma na Suíça com um agente colombiano, o Brasil pode pedir a extradição desse agente para ser julgado no Brasil. Contra o patrimônio ou a fé pública da União. Então tem que envolver um dilapidamento do patrimônio da União. Crimes contra a administração da pública por quem estiver a seu serviço. Então só quem estiver a serviço da administração. E o último crime, o do genocídio. Além disso, o Brasil coloca aqui crimes que por tratado o Brasil tem que reprimir e os crimes praticados por brasileiros. Então, você percebe o quê? Que é uma interpretação mais restritiva. Eu cito, por exemplo, um caso que já teve, que os Estados Unidos puniu. É que agora que a FIFA deu mídia. O Brasil, os Estados Unidos, prendeu e cumpre pena nos Estados Unidos um brasileiro que cometeu um crime na Ásia. Só que por que ele foi responsabilizado nos Estados Unidos? Porque ele tinha uma empresa nos Estados Unidos. Então ele tem ligação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos puniu ele. Bom, então vamos aguardar os próximos passos para ver para onde essas investigações vão levando. E eu vou contar sempre com a sua consultoria especializada aqui para nos explicar todo esse embrólio que está acontecendo no mundo do esporte que pode até chegar ao mundo político. Exatamente. O que eu vou ressalvar aqui, Otávio, foi o que a gente falou. A gente tem que pensar aqui que a gente envolve dois tipos de legislação. A domiciliar, aquela do país, a legislação pátria, e uma legislação internacional. Esse tem o caso de Israel, porque ele violou todas as legislações internacionais. Ele não teve sanção por quê? Porque a ONU tem um sistema de sanções que os Estados Unidos vetam algumas coisas e outros países podem fazer o veto. Para você ter a aplicação da justiça universal, a gente precisa de um acordo de extradição. Os Estados Unidos aproveitou essa reunião na Suíça, porque com a Suíça ele tinha esse acordo. Agora, por exemplo, com o Brasil, ele não conseguiria sucesso, porque a lei brasileira proíbe a extradição de brasileiro nato. Então, o José Ávila não poderia ser extraditado pelo Brasil. Os Estados Unidos não poderiam vir aqui e fazer a prisão. O que ele poderia fazer? Igual ele fez, igual Israel fez. Ele poderia entrar aqui, pegar a pessoa e arrancar do país. Pega e vai embora. Só que daí a gente gera um problema de crise internacional. O Brasil teria o direito de retaliar os Estados Unidos. Sanções econômicas, sanções... Agora, ou declarar guerra, que não é bom para ninguém. Nem sanção econômica. Doutor Zé Carvalho, muito obrigado pela sua entrevista e vamos aí aguardar os próximos acontecimentos e contar sempre com a sua colaboração. Otávio, sempre que vocês precisarem da gente aqui, para a gente comentar esses assuntos, acho que esses assuntos de segurança, sempre são interessantes, deixam dúvidas. Eu vi muita gente criticando a posição dos americanos. Os americanos cumpriram a lei dele e cumpriram a lei da Suíça. Então, não teve violação nenhuma. Não há que, assim, criticar a polícia do mundo. Isso é uma bobagem que a gente repete e não sabe o que está falando. É isso mesmo. Doutor, muito obrigado. Conversei aqui com o doutor Zé Carvalho, que é corredor adido da Polícia Civil e também delegado, titular da Delegacia de Crimes Políticos, aqui da Segunda Depol.